Olá, eu sou a Paola, gerente da Unidade da Právida de Paraíso do Sul. Venho aqui hoje para inaugurarmos nossa nova clínica, moderna, mais ampla, acolhedora e com muitas novidades para você cliente e aqueles que ainda não conhecem os nossos serviços. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Právida, a todos os nossos associados, os nossos parceiros e aos nossos prestadores por estes 4 anos que a Právida já atua em nossa cidade. E pensando nisso, estamos com a nossa nova clínica para melhor atendê-los, com novas especialidades nas áreas médicas e também nas áreas não médicas. Então eu deixo aqui o nosso convite para todos conhecerem a nossa nova clínica e também nossos novos planos e tudo que a Právida tem para lhe oferecer. E agradecendo a comunidade Paraisense por confiarem no nosso trabalho, que possamos trazer ainda mais facilidade de acesso para você, nosso cliente. Venha fazer parte desta família, vamos adorar cuidar de você e também de sua família. Olá, me chamo Jason Baierle, sou gestor comercial e marketing da empresa Právida. Hoje gostaria de agradecer em nome de toda a direção da empresa a nossa comunidade Paraiso do Sul, pois essa data é marcada pela reinauguração da nossa unidade aqui na cidade. Foi pensada, projetada com carinho, com amor, com dedicação para toda a comunidade Paraiso do Sul. Que vocês venham conhecer e compartilhar conosco desta nova estrutura que aqui foi criada para todos vocês. O nosso muito obrigado. Meu nome é José Carlos Barradas, eu sou médico pediata e estou aqui hoje participando da inauguração da nova unidade Právida em Paraíso do Sul. É um sistema assistencial já conhecido na comunidade. Somos hoje 17 unidades assistenciais e estamos hoje inaugurando essa nova sede aqui em Paraíso do Sul. Uma sede moderna, bem equipada, são cinco salas de atendimento e toda a infraestrutura necessária para oferecer os nossos serviços. Hoje aqui na unidade Paraíso Právida, nós temos cerca de 30 especialidades médicas e não médicas disponíveis para agendamento, além de uma lista enorme de exames disponíveis também na unidade. Então nós temos hoje profissionais de boa qualificação, renomados nas suas áreas, atendendo em vários pontos da atenção à saúde. Todos esses serviços basta contactar a unidade Právida para informações. Essa nova unidade está de portas abertas a nossos amigos e clientes que estão convidados a conhecer as nossas novas instalações. Porque aqui na Právida nós cuidamos de você, nós cuidamos de sua família.